A vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar a manteiga Isso não faz falta não Pode me faltar o amor Isso é uma terra de graça Só não querem que me falte A terra de graça, a terra de cajaça Quem eu quero, mãe eu quero Mamãe eu quero mamar Das rajumina, das rajumina Das rajumina que eu quero Ma voz do pobo, mãe eu quero Mamãe eu quero Das rajumina, das rajumina Detra um tempo, mãe eu quero Sei um perfilinho do meu coração Quando aologia vem aduberante Quem peptada, deixa eu barulhar Música